Hoje tem Natura, pedidão ciclo 8 Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo de abertura de caixa da Natura Duas caixas, gente, faz quanto tempo que não chegam duas caixas aqui num pedido Hoje veio, uma tá levinha, a Natura dividiu ali, né, vai entender, mas vieram duas caixas Ciclo 8, fiz no último dia à noite esse pedido Quando eu percebi que ia acabar, falei, não, vou fazer um pedido no ciclo 8 Foi o único ciclo, dentre os, todos os últimos e os futuros aí Que eu não fui selecionada na pré-venda, tava sem passar o pedido, eu acho, né Fiz um pedido, peguei bastante coisa de empora, leotilete, né Alguns produtos masculinos que tava lá, que eu quero fazer kitzinho Então vamos abrir, vou pegar a primeira caixa Pra gente abrir, quem puder deixa o like, se inscreve no canal Link pra minha loja do Shopee, que tem a maioria dos produtos Que vocês vão ver aqui no vídeo na loja do Shopee Tem o link aqui, tem o link da Amazon Quem for fazer comprinha na Amazon, se puder lembrar de mim Pra eu comprar com meu link, pra ativar lá meu link de associado da Amazon, né Gente, faz esse favorzinho E o que mais que tem link aqui, Amazon Ah, da Natura Tem o link da Natura, gente Quem puder também, que for fazer compras no espaço digital da Natura Tem o link aqui, tem cupom de desconto Tá, tá, ativei o máximo ali que a Natura deixa a gente ativar de desconto E é isso, então vamos pegar a primeira caixa Primeira caixa pesada, cheia de sacola aberta Vamos ver tudo que eu pedi Tá um rolo na minha cabeça pedido, gente Porque tem... Esse é o ciclo 8, né Ciclo 9, eu olhei no aplicativo, já foi emitido o pedido Mas eu fiz lá atrás, antes desse Porque foi o pedido da pré-venda E agora... Agora não Eu já fiz pedido da pré-venda do 10 também E hoje eu vi que fui selecionada pra pré-venda do 11 Então é muita loucura na cabeça, gente É muita loucura na cabeça Vou passar pré-venda do 11 Até o dia que for lá eu passo E depois eu conto pra vocês Mas vamos ver o que veio nesse aqui, então Pelo jeito, peguei muito kit Porque veio muita sacola Muita sacola Ai, ai, ai Ó, essas daqui são a PP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sacolas PP Mais P 1, 2, 3, 4, 5, 6 PP Tá? Façam as contas, 9 mais 6 Tá? 15 É, acho que é Eu trabalho com contas Mas eu faço tudo na calculadora Tá? De cabeça Nananina Ah, gente Olha, veio a revista do ciclo 11 Que eu tô na pré-venda Nem vou ter que ficar olhando Horrível, horrível Olhar lá no computador Porque eles mandam cheio de coisa escrita Assim, que é pra não repassar De segurança, né E às vezes vem bem embaçado Pra quem já passou pré-venda na Natura sabe Então eu amei, gente Que veio bem quando tá agora os dias assim Pra fazer o pedido Vou usar a revista aqui Só vou olhando Da minha Natura lá, né Pra saber embatíveis e tal E veio do 10 também Do 10 eu já passei A pré-venda Pedi humor Pedi esse humor aqui Sim, se eu não me engano Não lembro Eu falei pra vocês É muita bagunça na cabeça da gente Mas tá aí Comecei mostrando as sacolas E as revistas Vamos ver o que mais veio Gente, eu empolguei Nesse lançamento aqui Que eu achei Esse relançamento A não ser um kit Achei babado Que é o Pitanga Preta Ecos Pitanga Preta Gente, eu estou muito curiosa Porque logo que eu comecei Na Natura Tava saindo de linha E não tinha mais Daí quando eu comecei Eu lembro que no empório Eu peguei Sabonete líquido De Pitanga Preta Que uma delícia Assim Então eu estou muito curiosa E foi o único produto Que eu conheci assim Dessa linha, tá Quando eu comecei A vender mesmo Esse daqui Não tinha nada Então eu empolguei Peguei quatro Peguei quatro Desse kit Então das sacolas ali Quatro São desses daqui, né Vieram uma de kit Ponta cabeça Essas caixas da Natura Já foram mais arrumadinhas, né Olha Estou de ponta cabeça Não podia estar certinho, gente Então eu vou deixando Aqui dentro, tá Por falta de espaço Por aqui E coisa mais linda, gente Ai, gente Eu vou querer um pra mim Não é possível Essa cor roxinha Os creminhos Olha Creminho pequeno 250ml Tamanho que eu gosto Não fica uma vida Pra acabar Eu adoro Essa embalagem Esse creminho aqui 250ml Pitanga preta Então vieram quatro Também Aqui do kit Anunciar na Shopee, tá, gente Olhem lá Não percam O que mais? Nossa, gente Que massa Eu pedi o kit Carambola e mandarina E veio assim Caixa de sabonete Esse aqui normal Assim, com cinco unidades Nossa, eu não tinha reparado Eu vi que era bastante Sabonetes Mas eu não sabia Que ia vir numa caixa Assim Eu adoro Esse aqui, gente Aquele amarelinho Coisa mais linda Antes só tinha vindo Dele Em caixinha Com dois sabonetes Não era? Então agora Veio essa caixa aqui Então Outro kit Esse aqui Peguei dois, ó Nossa Adorei esse kit aqui, gente E ele vem com creme de mão Para mãos Eu falo creme de mãos, né Sempre falo creme de mãos Ah, gente Fazer o quê? Ó Vieram dois também aí do kit Validade 2025 É novo, né Gente Só um pouquinho Que eu vou pegar O celular Ah, o celular tá aqui Peraí Só um pouquinho, gente Eu vou dar uma olhada aqui No pedido Pra daí eu entender Que tem alguns itens aqui Só pra eu relembrar, tá? Só um pouquinho Voltei, gente A abrir aqui no aplicativo Então Eu pedi Três hidratantes De mão De Tucumã Que tá falando lá Que vai sair de linha Eu acho que Esse do Tucumã Tava na No Emporio também, né Desfarça Que eu achei que era o Tucumã Que é tudo de castanha Eu vou olhar o aplicativo Achando que vai ajudar E acaba me atrapalhando mais, né Gente Ô, meu Deus Desculpa Mas voltando O que eu pedi aqui Foram quatro itens E Quatro kits De castanha Que é o kit E dos namorados Agora atual, tá? Então Vem a polpa de mãos E um sabonete Eu achei Eu vi um monte De coisa aqui Eu achei que era tudo Creme de mãos Por isso que eu fui olhar No aplicativo Mas pasmem Esse aqui é o sabonete Gente E do sabonete Na caixinha Na caixinha Igual A caixinha do creme de mãos Creme para mãos Olha o kit Como é Não é engraçado? E não dá nem pra eu mostrar Porque é lacrado, gente Lacrado Mas assim É um sabonete Daí retangular Mas, gente É muito diferente Olhem aí Vocês já tinham visto? Já, né? Já devem ter visto Pedido Ou visto em um canal Eu não tinha visto ainda Então por isso Que eu até fui pegar Falei Não, mas o que Que esse monte de creme Que não é creme É sabonete Então tá Pedi quatro desse aqui Um Dois Três Quatro Tá? Pedi um kit Do Androba Que tá um cheiro Maravilhoso Nessa caixa, gente Vem o creme Grandão Já a polpa Hidratante Grandona Olha pra quem gosta Uma maravilha 400ml Também Vem Uma polpa Para mãos E o sabonete Também na caixinha Gente É coisa agora Atual, né? Dois sabonetes Isso mesmo Tô olhando ali Dois sabonetes Acho que compensou Gente Pra dar pra desmembrar Pra fazer um kit Assim Por vir Dois sabonetes Pra gente É uma maravilha, né? Pra gente É uma maravilha A gente desmembra Faz isso Faz aquilo Esse aqui Eu pedi um só Pedi três Ilias Tradicionais Era o plano B Que veio sacola De presente E só o perfume Que daí tava o valor Lá mais baixo Só do perfume Não veio óleo Se eu não me engano Era o óleo Alguma coisa assim Que vem no kit Não tinha disponível Aí de plano B Tinha só o perfume Aí pedi três Aí pedi três Aqui, gente Ai, ai Não sei se eu fiz Um bom negócio Mas tá aí Um kit De um produto só Tá? E aí, gente O Luna Fascinante Pedi um Também Kit Plano B Também Tá? Só que assim É complicado Porque ela não é Informada direitinho Que vem Mas vamos ver agora Então Uma sacola Uma desse Veio tudo De ponta cabeça Veio o Luna Fascinante E um del corporal Do Luna Fascinante Que lindo A embalagem Amei Então Esse aqui Mais um kitzinho E nessa caixa Foi só tudo isso Tá? Só tudo isso Vou deixar aqui Do ladinho Ó, gente Tem bastante coisa nisso Tá? Bastante kits Adorei esse aqui Super curiosa Então Vou deixar aqui De ladinho Vou pegar a próxima caixa Aguenta aí Aí, gente Gente, né Segunda caixa aqui Então Veio os produtinhos Do Empório Tá? Resglar de pontos Troca de pontos lá Pelos brindes Da pré-venda Que não vieram E tal Né? Tinha 21 Pontos Só que como Não é bem Explicadinho Assim Eu sei que Tinha seis Que era da troca Lá do Do Ilia Pelo humor Na Galáxias E E outro Que não veio Aquela paleta De sombras De una Que era pra ter vindo No pedido aí Mas não foi falado Igual foi falado Dos seis Da troca do Ilia Desse da paleta Só vem os pontos Que eu acho Que é isso Eu fico achando Porque realmente Não vem explicando lá Mas vamos lá Por isso que eu quero Olhar no celular Pra eu ver certinho Que eu resgate Pra eu relembrar O que eu resgatei Aí nesses pontos Tá? Que foram 21 pontos Eu vou deixar aqui Pro final Pra mostrar pra vocês Então vamos ver As coisinhas Do Empório Três Homem Verso Pós-barba Tá aqui Balm Pós-barba Tá? Peguei três Sete De dois mil e vinte e quatro Tamiris Amiga Gente Coitada Eu vi no canal dela Ela pegou também Acho que tem uns três também Né amiga Que você pegou E o dela Tava tudo pra esse ano Vencido Eu tinha certeza Que o meio Tava pra dois mil e vinte e três Tinha certeza Vocês viram Como Vai ver que a Natura Tem isso também De central Não sei Né? O que pediu antes Foi Tava na frente Que iam vencer Não sei Mas o dela Todos vencendo Esse ano E esse daqui Ainda bem Ó Sete e dois vinte e quatro Ainda bem Porque não estava barato Tá? Dos balmes Aqui que eu pedi Acho que esse Estava o valor mais alto Pra já vencer Não justifica Daí teria que estar Bem mais baratinho Mas ela pagou Mais caro Coitada Então Três aí Eu peguei alguns kits Desse de barba Que eu já estava sem E eu queria pra fazer Kits Tá? E eu tenho pedidos Gente Eu tenho pedidos Dessa Presencial E tudo Tive pedidos E eu estava sem Dessa parte De barba Creme para barbear Peguei três Do essencial Supreme Tudo Me importa Essas coisas Aqui Tá? Um de vinte e cinco Ai que bom Gente Um de vinte e cinco Eu já estava com medo De todas Essas coisas Aqui Então Mais três Peguei também Mais três Também Do balmo Pós barba Do essencial Sete De vinte e quatro Ó Vai ser ótimo Montar kitzinho Gente Já pros namorados Mesmo né Depois tem Dia dos pais Não vender Agora Mais três Peguei três De Três De cada Deu Doze No total Do Paz e humor Gel Pós barba Gel Pós barba Um de vinte e cinco Também Paz e humor Eu acho lindo Esse aqui Fala que o perfume Também é gostoso Tá Não vai falar Não Eu conheço Ó Então Doze Barbas Barbas Aí Tem Balme Tem creme Tem gel Pós barba Então tá aí Peguei um Desse aqui Do Buriti Lá do Empório Também Vamos ver a validade Ai 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 Dois de vinte e cinco Ótimo Ótimo Maravilhoso Esse aqui é pra danos Pós sol Tá Então a gente deve vender mais Pós verão No verão No verão Vem aqui uns Desivinho aqui De mamãe e bebê Gente Doze não Quinze Tem mais três Aqui barba Ah não Não é barba É shampoo Cabelo e corpo Mas é masculino Também Caraca e pulso Sete de vinte e cinco Esse tá super novinho Nossa Então sobram quinze itens aí De masculino Que eu peguei Sete de vinte e vinte e cinco Esse Tá Esse é shampoo Shampoo Cabelo e corpo Que até vendiam Esses dias aí Na Shopee Né Um que tava em si Demandei outro E tal E tal Os documentos Que eu tinha falado Pra vocês Na outra caixa Que eu peguei três Que vai sair de linha E tava lá No empório Mas não tava Não tava muito barato Tava assim Tava barato Mas tava um pouquinho Mais caro Que já teve Na revista Esses tempos atrás Então esse Empório Outlet Gente Não Não tá mais tão Não é Nem se compara Igual já foi Uns tempos atrás Assim Não se compara São mais produtos Que realmente Vão sair de linha Ou de kits Que a Natura Desmembrou E tá colocando ali Mas nem tudo Algumas coisas Estão baratinhas Mas nem tudo Estão tão barato Como Uns tempos atrás Não se compara Assim Não tem nada Pela metade Do valor Fala Nossa Tem que comprar Se tiver Coisa que nunca Parece Lá já sai de estoque A gente não chega nem a ver Mas acho difícil Né Geralmente o valor É bem parecido Até um pouco mais Do que o valor Que tava já Em promoção Na revista Mas tá aí Gente Esse aqui é maravilhoso Maravilhoso É anti-sinais Pras mãos Tá É muito bom Eu tenho muita venda dele Não presencial Eu já vendi Eu uso lá no meu trabalho Deixo lá Pessoal Eu acho que estão Gostando também Porque tá acabando rápido Mas é maravilhoso Tá Muito bom Indico Usem Cheiro Não tem cheiro muito não De ficar Ai Tipo De castanha Alguns produtos de Ecos Que tem cheiro pronunciado Cheiro gostoso Esse aqui não É bem suave Tá O cheiro Não é pelo cheiro Que você compraria Tá gente Só digo isto Nossa Tem mais negócio Do mamãe e bebê Ah não Aquelas que falam Né Antes de ver direito Não É do caiaque Aventura Veio três Aqui também Ai só falta Agora eu vim assim Né Não vim mais Amostrinha Não né Esse aqui Não é a mesma coisa Né gente Igual na revista Esse aqui Sabe que Não Amostrinhas Preferimos Amostrinhas Gente Acabou a bateria Eu troquei Tá Mas assim É O último Produtinho Do Empório Outlet Que eu pedi Foi o óleo Trifásico De açaí Tá aqui Lindinho Tá bom Tá bom Mas tá Tá Promoção Tá Comparado Com o preço cheio Maravilhoso Mas valor de promoção Pronto Aí Se tivesse Na promoção Da revista Mais a nossa Lucratividade A gente paga Quase o mesmo Valor Que a gente já pagaria É isso que eu quero dizer Sabe Gente Mas tá E pedi um só Agora Gente São O resgate De pontos Que a gente Sempre pensa Pensa Quebra-cabeça Tem uma lista Imensa Que a Natura Disponibiliza Eu estava pedindo Uma coisa Mudei de ideia Mudei de ideia Várias vezes E no final Das contas Pedi o que eu vou mostrar Aqui pra vocês Um sabonete líquido Para o corpo De andiroba Tá Achei Que isso aqui Seria uma boa Pra Montar kit E agora Gente Com aquele kit Que veio Dois sabonetes Ó Pode ser uma boa Mesmo Né Acrescentar Esse aqui Esse aqui Foi resultado De pontos Né Teoricamente Não paguei nada Nele Então Uma maravilha E eu acho Que escolhi bem Se eu tivesse pensado Ou se soubesse Lá daquele kit Teria até pedido Mais um Que esse aqui Estava valendo Quatro pontos Quatro ou cinco Ou seis No máximo Seis pontos Tá Acho que Valeu a pena Porque é um produto De ecos Né A gente sabe Tem um valor Um pouquinho maior Qualidade maravilhosa E pessoal Que gosta Gosta mesmo Aí pedi Um condicionador Daquela linha nova De antiqueda De ilumina Não tinha o shampoo Na lista lá Pra troca De produtos Não tinha o shampoo Ainda bem que não tinha Que nem eu pedi Esse de andiroba Porque eu gostei De pedir esse aqui De andiroba Gente Talvez se Se tivesse shampoo Teria pedido o shampoo Que eu acho que era Mais ou menos Os mesmos pontos Ali né Mas não tinha Então esse aqui Bem vendido Né Logo Eu compro o shampoo Faz o parzinho Tá de boa Pedi uma máscara De plant Hidratação reparadora Que olha Essa aqui Eu pedi Pensando De ficar pra mim Depois que eu vi Que tem refil Mas o refil Tava um ponto Só a menos Do que esse aqui Validade 2026 Gente Março de 2026 Tá Esqueci de falar Validade das outras coisas Né Julho de 2024 Essa aí Que tava no empório O que não tava no empório Aqui eu não vou nem falar Vamos ver esse de Anderol 11 de 25 Maravilhoso Então esse aqui 2026 Gente do céu Logo eu vou gravar um vídeo aí De preferidos Vou falar dessa máscara Como que eu não conhecia Essa máscara até esse ano Gente do céu Maravilhosa Tá Hidratação reparadora De plant Logo eu falo mais sobre ela Vocês vão me cansar De ouvir eu falar dela Quem vê os outros vídeos Assim E pra encerrar os gatos De pão Gente Peguei dois batons Dois batons de Una Batons líquidos Vermelhos Um vermelho claro E um vermelho escuro Deixa eu ver como que tá escrito certinho Um vermelho vibrante E um vermelho intenso Validade 2025 Ele é o batom labial Ultra Care 24 horas Não tinha outro nome lá Aqua Alguma coisa Não tinha Olha gente Vamos ver Esse que já Tá bem abertinho Tá Esse aqui é mais O vermelho fechado Tá Mais escuro Vou colocar a venda Lá na Shopee Quem se interessar Corre lá Resgar de pão Desandarei Esse aqui talvez Fique pra mim Que é o tipo de vermelho Que eu gosto mais Pra eu conhecer também Tá Olha É esse vermelho clássico Aqui Vibrante O vermelho mais aberto Lindo Acredito que esse aqui Eu peguei já pensando Em ficar pra mim mesmo Tá gente Um deles No caso esse Que o outro O outro Anunciar Tá Maravilha Faz tempo Que eu não Experimento Desses lançamentos De una Vamos ver como que tá Vamos ver se o cheiro Se não tá com aquele cheiro Forte Tudo Eu vi Algum vídeo Assim Comentando A pessoa comentando Por cima Que gostou muito Desse batom Então tá aí Pra finalizar Então esse Foram o resgate Pontos Tá gente Este Este A máscara E os dois Batons Poderia ter Pegado perfume Poderia Eu tava pegando O Ilia Que o Ilia Valia Dezoito pontos Eu acho Ia dar Quase Eu queria o Ilia ser Tava indisponível Colocava lá Falava que não tinha estoque Aí eu ia pegar O Ilia Do rostinho Né Mas Depois eu pensei Aí peguei mais itens Eu acho que Vai ser melhor Porque Se for pensar Na lucratividade Perfume é um produto Mais caro Mas gente Pra vender A gente coloca na promoção Então E mais itens Assim Acho que acaba dando O mesmo Gostei Da minha troca De pontos Então Pra finalizar Aqui o pedido Pedidão Temos amostrinhas Que vieram Nossa Tô doida Pra conhecer Esses daqui Não são compradas Tá A Natura Mandou Ah E teve o resgate De pontos Do pedido Eu resgatei Em amostrinhas Também Então Esse daqui Eu acho que foram Os dois Que eu resgatei A Natura Não mandou Esse aqui Não Foi no resgate De pontos Crisca Romance Tô doida Pra conhecer Gente E O que a Natura Mandou Eu acho Mandou Sim Humor Transforma Olha aí Gente Eu ia abrir Não vou nem abrir Eu não vou desperdiçar Uma amostrinha Comigo Porque esse aqui Certeza Que eu vou gostar Eu já senti O cheirinho Na revista Tá Esse aqui Eu vou É Próximo pedido Que eu acho Que é uma pré-venda Eu pedi esse aqui Então vai ficar Pra mim Então eu não vou Desperdiçar Uma amostrinha Aqui Vai ficar Pra eu mandar Pra cliente Dá pra cliente Tá Agora o humor Transforma Vamos experimentar Tô cheia de perfume Aqui já Mas eu acho Que dá Pra Pra sentir Dá mais ou menos Gente Tô misturando Com os perfumes Que eu já tava Tá Falou os perfumes Que ainda passei dois Hoje Passei dois perfumes Passei um Depois eu achei Que ele tava saindo Passei outro Mas aí eu meio Que tô sentindo Os perfumes Achei bom Achei bonzinho Na hora que eu coloquei Assim eu achei Que tava um cheiro cítrico Mas já Não tô sentindo Mais tanto cítrico Não Falei Eu já E até falar Nossa Combinou com a cor laranja Um cítrico Puxado com laranja Mas não Não sei Não tô sentindo mais tanto Dá a impressão Que é meio especiado Assim Mas não tenho certeza Também gente Essa parte Que eu acho Que misturou um pouco Mas Como ele tem a proposta De ser unissex Então ele puxa Um pouquinho Sabe Um especiado Aqui Mais assim Que possa lembrar Mais masculino E tem uma Frescor ali Feminina Então é tudo misturado A proposta Né Pra ser assim Agradar aqui Ali Todo mundo Acho bom Assim Mas né Da mostrinha A mostrinha Gente É só uma primeira impressão Geralmente Assim muda muito Quando a gente Borrifa o perfume Muda completamente Tanto que isso aqui Ó Selinho Assim é muito difícil A gente sentir Verdadeiramente Dá pra ter uma noção Só A mostrinha É outra noção E a hora que borrifa É outra Aí sim Aí sim Dá pra saber certinho Mas não tem nada Assim Que possa Já Fugentar pessoas Como tinha No Humor Liberta Né Aquele cheiro de Coentro Esse aqui Eu achei bonzinho Acho que pode ser Mais fresco Mas tem uma nota Assim Que depois Só falta Eu falar Ah coentro Não Não vai ser coentro Mas tem uma nota Que eu Não sei Uma nota Assim Que não é Das minhas favoritas Mas A princípio No geral Assim Zero a dez Seis Tá Gostei Mais do que Desgostei Então é isso Gente Nossa Super analista De perfumes Só que não Gente Então pedidão Aqui Ciclo Oito Com Resgate De pontos Primeiras impressões De amostrinha Emporio Barra Outlet E mais Kits Namorados Dos 2023 Dos 2023 Pedi Alguns kits Na primeira Caixa Pedidão Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Deixem nos comentários O que vocês acharam Se já fizeram pedido Aqui Ou quem não Revende Se ficou com vontade De comprar alguma coisa Aqui Ou se já conhece Alguma coisa E é isso Gente Espero que tenham gostado Mesmo Muito obrigado Por ter assistido Até aqui Fiquem com Deus Beijos Até o próximo vídeo Tchau